Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar 7 curiosidades impressionantes sobre a profissão de contador Quer saber um pouquinho mais? Então assista esse vídeo Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV Faça com mais de 83 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal Contabilidade, empreendedorismo, educação financeira, curiosidades e muito mais é aqui no canal Inscreva-se aí, é muito fácil e é gratuito Curta também a nossa página no facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no instagram, arroba contabilidade tv business E para quem quiser seguir o meu perfil pessoal, arroba leotirraoficial Bom pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo A maioria dos conteúdos que lemos ou vemos relacionados aos profissionais de contabilidade são bastante técnicos Por exemplo, atualizações na lei, dica para aumentar a produtividade Técnicas para melhor atender aos clientes e detalhes relacionados à organização empresarial Sempre predominam aí nas matérias e notícias da área da contabilidade Mas a verdade é que a contabilidade não é só isso E tem várias curiosidades aí que envolvem não apenas a profissão em si Mas também profissionais que fizeram sucesso mundo afora em outras áreas Mas que antes contaram com uma boa bagagem nos estudos de contabilidade Vamos para a primeira curiosidade aí que é quando a contabilidade foi organizada no Brasil Embora as funções de um profissional de contabilidade sejam exercidas no Brasil praticamente desde a época do descobrimento A primeira instituição educacional relacionada à área só foi criada em 1869 na cidade do Rio de Janeiro Na época os interessados em seguir essa área procuravam a Associação dos Guarda Livros da Corte Foi o princípio da organização da classe contábil A segunda curiosidade é quando a primeira faculdade de contabilidade do Brasil surgiu E foi por volta de 1905 Os diplomas da Academia de Comércio do Rio de Janeiro e da Escola Prática de Comércio de São Paulo Passaram a ser considerados oficiais na formação dos profissionais de contabilidade Eram o embrião do que viriam a ser as faculdades de contabilidade espalhadas por todo o nosso Brasil A terceira curiosidade é que faz 70 anos do reconhecimento da profissão no Brasil Quando Getúlio Vargas foi deposto no seu primeiro mandato em outubro de 1945 Quem assumiu a presidência foi o militar Eurico Gaspar Dutra em 31 de janeiro de 1946 E dele o Decreto-Lei nº 9.295 de 1946 que reconhece a profissão de contador como oficial no Brasil Dois outros nomes são importantes nesse reconhecimento O dos professores Francisco de Aura e Hilário Franco A quarta curiosidade é referente às vagas para contadores no FBI Você sabia que o FBI, que é o Federal Bureau of Investigation A unidade de departamento de justiça dos Estados Unidos É uma das entidades que mais empregam contadores no mundo Para dar conta de todos os trâmites burocráticos da entidade Estima-se hoje que existam mais de 2 mil profissionais empregados no órgão do FBI Estudar bastante e tentar uma vaga para trabalhar lá não parece ser uma má ideia, não é mesmo? A quinta curiosidade é referente ao contador mais querido do Brasil Você sabia que o apresentador Silvio Santos, o mito, é formado em contabilidade? Sim, o Sr. Abravanel, o dono do SBT, é formado pela Escola Técnica de Comércio Amaro Cavalcante Hoje, além do seu carisma que o transformou em um dos comunicadores mais populares do Brasil O Silvio Santos conduz ainda um verdadeiro império no mundo dos negócios Certamente os conhecimentos de contabilidade que ele aprendeu ao longo da vida Foram fundamentais para que ele chegasse onde chegou A sexta curiosidade é Like a Rolling Stone Se você apresentar um relatório fiscal ou um balanço contábil para o cantor Mick Jagger Vocalista da banda Rolling Stones Não se espante pelo fato de que ele provavelmente vai saber interpretar o documento muito bem Porque ele é graduado em contabilidade Assim como também são os músicos Robert Plant e Kenny G Porém, o sucesso longe dos livros contábeis falou mais alto E todos fizeram mais sucesso na carreira musical E a sétima e última curiosidade é Quando que é o dia do contador? Bom, tem muita confusão sobre qual é o dia certo para se comemorar o dia do contador no Brasil Popularmente quatro datas são aceitas, mas cada uma delas tem um significado diferente Vamos conhecer as diferenças Na data de 14 de janeiro é o dia do empresário de contabilidade Na data de 25 de abril é o dia do contabilista e do patrono da classe contábil O ex-senador e ex-deputado João Lira Uma curiosidade, ele é o avô do Fernando Collor de Mello, ex-presidente da república Na data de 21 de setembro é o dia de São Mateus, o santo padroeiro dos contabilistas E em 22 de setembro é o dia do contador Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Deixe aqui os seus comentários É muito importante também deixar o seu gostei e compartilhar os vídeos aí nas redes sociais No final deste vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal Do lado direito eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto E no canto inferior o link para você poder inscrever-se Agora sim pessoal, estou indo embora E que o ano de 2018 seja o melhor ano de nossas vidas E que Deus te abençoe E que Deus te abençoe